Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre a nova música de Thierry Lumena que é um dos assuntos mais comentados da internet então nós resolvemos falar também aqui neste vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre ela logo após a vinheta aqui quem fala é Emerson, vocês lá no canal, Emerson Weasley roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, nesse vídeo é um vídeo que eu gostaria de vir para você que está chegando aqui agora no canal primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar o seu like, ativar o sininho e notificações para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal lembrando a todos vocês que mais cedo eu trouxe mais dois vídeos um vídeo falando sobre o Zé Vaqueiro que ele está alcançando números surpreendentes nas plataformas digitais e também trouxe um vídeo reagindo a nova música de The Video Novais que é a Gabriela, uma música cheia de putarinha uma música que está repercutindo bastante nas redes sociais caso vocês não viram eu vou deixar o link aqui em cima um desses dois lugares aqui para vocês irem lá e dar aquela clincada pois é, tem uma música de Thierry que está chamando bastante atenção nas redes sociais que se chama Lumena para vocês que não sabem, Lumena é uma das participantes do BBB que está chamando bastante atenção nos últimos dias aí porque ela está fazendo várias coisas erradas eu nem estava acompanhando o BBB lá vem várias pessoas falando então eu falei, cara eu tenho que acompanhar esse BBB e Lumena está sendo uma pessoa muito polêmica ela aqui é da Bahia e Thierry também é da Bahia Thierry que ficou bastante conhecido com a música Rita, HB20 entre várias outras por aí e dessa vez Thierry resolveu gravar uma música em homenagem a Lumena e claro que esse assunto não iria ficar barato iria chamar bastante atenção nas redes sociais no Twitter é um dos assuntos mais comentados no Instagram também aqui no Youtube, lá no Facebook e falei, cara eu tenho que ver que música é essa eu ainda não vi essa música que eu vou reagir ela aqui para vocês falei, porra, eu vou falar de Thierry primeiro eu vou ter que fazer o que? tomar minha cachaça, né? eu estava gravando, ó esse vídeo de whisky aqui também, ó esse cavalo aqui comprei na raquinha uma dose dele que não fala só de Thierry se eu falava um erro aí, falava uma coisa demais aí vocês não me perdoem deixa eu descer o ousado daqui a pouco é hora de tomar banho mas enfim, vamos ver essa nova música de Thierry Lumena vou colocar aqui para você na tela já que eu estava observando mas enfim, ó está com o pau, né? está com o pau vamos deixar aqui o trechinho esse aí, Tim cuidado aí na hora de brincar pega um dia e se a Lumena vai autorizar a militância dela vai ver igual as moda que eu faço pra suger de olhos fechados todo mundo é igual sem cor, sem opção sexual e não precisa problematizar qual a necessidade de lacrar e antes de dizer que é amor e antes de dizer que é amor pergunte se a luz é amor e sou pergunte se a luz é amor e sou pergunte se a luz é amor pergunte se a luz é amor pergunte se a luz é amor essa é pesada, tem que voltar vou ter que voltar aqui nesse refrão tem que voltar nesse refrão porque essa música aqui vai estourar tem que estourar porque Thierry o homem está brabo, hein? o homem está macra está lançando uma atrás da outra necessidade de lacrar e antes de dizer que é amor pergunte se a Lumena flor e sou 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 uou uou e antes de dizer que é amor quero ouvir e antes de dizer desculpa rapaziada, bebi aqui eu já estou com muita vontade de beber mesmo eu falava umas coisas erradas esse vídeo está sem roteiro sem nada mas falando sobre a música de Thierry a música muito top o refrão dela é bastante chamativo e com certeza, cara essa música vai ser uma música que vai viralizar bastante nas redes sociais eu lhe digo uma coisa e de certeza daqui a duas ou três semanas essa música vai estar no repertório de vários cantores por que eles? porque o BBB, querendo ou não é um programa que ele tem muita audiência, cara e Lumena, já que ela está sendo essa pessoa bastante polêmica ela também está trazendo muita audiência para o programa e Thierry também é um cara que está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira e com certeza a galera gosta muito de Thierry mas esse casal de Thierry e Gabi não que um reforma o outro mas querendo ou não os dois se uniram ali o casal e tanto os fãs de Gabi que era ex-Big Brother Brasil começaram a seguir Thierry tanto quanto os fãs de Thierry começaram a seguir Gabi Martins e essa música sem sombra de dúvidas ela tem 80% de chance de estourar em todo o Brasil primeiro a música é top claro que esse nome de pessoas como Rita, Letícia, Ednalva não sei o que, Gabriela que David Novaes vai lançar não sei quem Maria, Judite e os caras as quatro claro que isso, querendo ou não vai ficando muito gastante vai ficando aquela coisa que ninguém mais quer ouvir olha o nosso nome de mulher de novo mas querendo ou não essa música é uma música que o refrão dela é muito top é uma música que chama atenção de qualquer forma porque a Lumena a Lumena querendo ou não ela tá polêmica lá todo mundo quer que a Lumena saia sai daí Lumena sai sai Thierry lança essa música antes que a Lumena seja eliminada então galera tá aí Lumena sai sai querendo ou não traz audiência e em todas as plataformas digitais como vai falar a Lumena ou vou colocar aquela música de Thierry e tal vai chamar atenção que tem muita chance dela estourar em todo o Brasil mas enfim deixa aqui nos comentários o que você acha dessa música Lumena de Thierry pois seu comentário ele é muito importante bom gente muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e eu te espero no próximo tamo junto